Que barulheirada, barulheirada não, que barulheira, que deu agora na BR né velho Verdade, a gente é acostumado a gravar lá Não, a gente ficou mal acostumado na terra do Luiz lá né velho Verdade Ó cara, vocês viram que tem uma rede ali cara Tem uma linha ali Essa rede não tinha aí velho Tem alguma coisa dentro ali, ou não? Tinha uma corda só né Aqui ó A rede não tinha Cara Tem nada dentro? Não, não tem nada Eu não tinha reparado nessa rede Eu só tinha reparado nessa corda aqui ó A rede não tinha visto Cara, essa casa aí, já vou contar a história pra vocês pessoal Essa casa que disse que foi uma disputa de terra muito grande aí Diz que tem até o espírito que começou com a gente O Spirit Box é um tal de Jefferson, lembra? É Ele se dedificou como Jeff E cara Ele tá assombrando essa casa aí Vamos ver, faz o que? Uns 5 meses que nós gravamos aqui Vamos ver o que a gente grava nesse local Fechou? Se inscreve no canal do Jota do Jeffinho aí, tá o link aí na descrição também Dá aquela força lá pra eles, fechou? Olha só Olha só essa casa aí Eu tô fazendo um negócio que mexeu aqui ó Sérgio, enfim Depois que eu fiz esse tipo Fiz o próximo próximo Tem bastante rato nessa casa não Tem rato pra caramba aí Pô, mas a princípio Parece que tá Ixi, aquela janela ali, eu acho que não tava assim hein Cara, a rodovia Eu não sei se essa porta não tinha ficado fechada hein Olha aqui Vocês lembram que aquela vez estourou esse vidro aqui, tudo aqui ó Sim Mas cara, tem visto diferente em que ele foi Diferente pessoal, bem vindos a mais um dia Salve, boa noite Tem alguém aí? Ih, tá diferente hein Tá diferente cara Olha isso Cara que... Ele balançou pra caramba aquela vez também aqui ó Tá diferente cara Alguma coisa aconteceu aqui Parece que tá bem mais bagunçado aqui né Parece que... Não, não, parece que tá mais joado Cara que bagulho, olha ali, tombou todo o guarda-roupa ali também cara Cara... Destruída a casa né Jefim? Né Jota? Não, tava na casa Caraca velho Cara, vou te falar alguma coisa Tem... Tem alguma coisa ali naquele quarto me espiando velho Cara... 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 O que foi cara? 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 Cara, eu vi alguma coisa me espiando ali velho Naquele quarto cara, aquele negócio ali voou Caraca velho Cuidado, cuidado Cara... Cara... O negócio sumiu velho O livro tava aqui velho Sim velho Caderno? Sei lá o que que era cara Movimentou aqui Ah! 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 Meu Deus cara Isso! 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 Ô cara, não tem coisa boa aí não cara Ai meu Deus cara Doc... Salve Cara do céu velho Vem por aqui rapaziada Vem por aqui Olhe... 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 Meu Deus cara Meu Deus do céu cara Olha aí velho Caraca do céu velho Eu tô ouvindo isso cara Tá mexendo velho Cê tá vendo isso cara Cuidado tia virou a fronta cara Meu Deus cara Essa casa tá muito violenta hoje, velho. Cara, tem coisa perigosa. Caramba. Cara, tem coisa perigosa, hein, cara. Caramba. Mano. Eu tô vendo o que tá acontecendo aqui, cara. Cara, olha essa boneca, velho. Cara, olha que boneca sinistra, velho. Olha o olho dela, velho. Caralho do céu. O que é isso, cara? Cuida, velho. Cuida, não entra aí, velho. Não coloca a cara no vidro aí, velho. Vocês torem esses vidros. Por aí, cara. Cuidado. Você afasta, você afasta, você afasta, você afasta. Cara do céu, o que que tá acontecendo aqui, velho? Olha aí, ó. Cuida, velho. Cuidado, velho. Não faz isso, velho. Caramba. Olha aqui, velho. Olha aqui. Vem pra cá, cara. Vamos entrar. Mano, tem outra boneca aqui, velho. Outra aqui, ó. Olha só, velho. Tu que bateu isso aí? Tu que bateu? Agora te apoiou? Não. Não. O negócio te apoiou aqui agora, velho. Cara, escuta, escuta isso. Eu vou me arremessar o sofá na frente, velho. Cara, não tem condição de ficar aqui dentro, velho. Ah, não, tá muito perigoso, velho. Tá muito perigoso, velho. Cuidado, repinho. Toma cuidado aí, cara. Olha aí, olha aí, janela, janela, janela. Cuidado. Caralho do céu, velho. Cara, vou ter que sair. É o pontegaste aqui, velho. É o pontegaste, velho. Pontegaste geralmente é com espírito de criança. Esse é um monte de brinquedo aí, velho. Olha ali o sapato de criança aí, ó. Cara, é verdade. Eu não sei por onde que eu saí daqui agora, velho. Ok, tranquilo. Eu só vou passar as mãos aí por onde a gente entrou, rapaziada. Caramba, tá dando barulho lá também, velho. Eu não põe assim nessa casa, cara. Tá dando barulho ali fora também. Olha aqui, meu. Tá ali naquela porta lá, velho. Eu nunca fui assim, cara. Eu tô trapando já, cara. Tem uma coisa lá, velho. Mano, meu. Caramba, meu. Que isso? Que isso? O cara, o negócio correu aqui, cara. O louco, velho. Oxe, você viu o que tá sem o chão aqui? O senhor, tu? O meu, tô pegando. Corulinho, velho. Corulinho, olha lá fora, olha lá fora, olha lá fora. Tá fora, velho. É lá fora. É lá fora. O meu, vai ter errado aí, velho. Tá onde, cara? O negócio correu ali, ó. Sai daí, Jota. Sai daí, sai daí, sai daí, cara. Nas costas do Jota ali, velho. Cara do céu, velho. Caramba! Onde que tá acontecendo isso, cara? Escuta, escuta. Vibrando a casa toda aquela parede lá, ó. Pô. Pera aí. Vamos entrar ali, velho, de novo. Não dá, velho. Não dá, não tem condições. Caramba, o senhor, barulheira, velho. Cuidado! Deus do céu, velho. O que é isso, velho? Será que é o armário? Tá maluco, velho? É aquele balcão que arrastou, velho. É aquele balcão que arrastou, velho. Não dá pra entrar. Cuidado! Olha a cama lá, velho. Olha aí, velho. Olha aí, velho. Eu tô gravando isso, cara. Não dá, não dá, velho. Não tem condições, cara. Não dá, não dá pra entrar, velho. Não dá pra entrar. Não dá pra entrar. Caramba, o que que tu acha, Jifinho? Porque tá muito violento, velho. Não tem condições. Cara, vai pensar o negócio desse na nossa cabeça, velho. Não dá, não tem condições. Ai, meu Deus, cara. Cuidado, velho. Sai daí, velho. Cuidado, cuidado. Vem, rapaziada. Vem junto, Jifinho. Caramba, velho. Tá louco, velho? Cara, não tem condições. Cara, nunca teve tanta violência assim, velho, nessa casa. Mesmo da outra vez, cara, que já tinha sido pancada. Nunca foi desse jeito, cara. E... Isso aí foi pra, cara, atingir a gente, cara. Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Esse negócio tá muito revoltado com a nossa presença aqui de novo, cara. Não dá, não dá, não dá. Ei, não dá pra entrar, velho. Não dá pra entrar, cara. Sem condições. Cara... Pessoal, o nosso Twitter até veio fazer um espiritismo. Cara, tu vê, a gente nem chegou nem a passar K2. Não, nada. E a gente mal entrou na casa e já começou a manifestação de pessoas imitadas. Cara, tem coisa violada. Olha essas bonecas ali dentro, velho. Tô tudo arrepiado, velho. Então, isso é pôter gás. Isso é sinal de criança, cara. Sabe pôter gás tem origem criança, cara. Sabe sapatinho também. Claro. Cuidado, cara. A gente tem que desvendar o que é que tá acontecendo aí dentro. Cara, tô com meu coração acelerado. Sem zoeira. Sem zoeira. Tô com meu coração acelerado. Nunca foi assim, cara. Você foi caminhão? Você foi caminhão na rua? Não, eu escutei uma voz, velho. Você foi caminhão na rua ou foi ali dentro? Eu escutei uma voz. Veio dali, Jota? Cara, que isso? Falando tio, velho. Que? Falando tio? Tio? Cara, o que atrapalha aqui é o barulho da BR. Certeza que eu vi essa voz, cara. Alguma coisa falando tio, cara. Cheguei, cheguei, cheguei. Isso não é isso. É a entidade maligna, velho. Não, velho. Tu não brinca comigo, cara. Eu escutei. Cara, tu tava mais perto, velho. Ilumina, ilumina bem essa casa aí. Eu tava mirado pra comissão, velho. Pô, cãe, que tá show. Ô, 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 ô. Escuta. É que tem muito barulho, velho. Não vai perto, não vai perto. Cara, nós vamos ter que entrar nessa casa aí de novo, cara. Cara, mas vamos dar um tempo pra ver se acalma, velho. Vamos dar um tempo, cara. Não adianta querer cair pra dentro assim já, de qualquer jeito. Verdade, cara. Ô, 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 ô. Juntou? 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 Cara, bagulho muito louco aqui dentro. Vou fazer o seguinte. Olha... Ei, olha a lua atrás de vocês, cara. Cara, eu acho que é por isso que isso aí tem influência. Será? Cara, esse monte de manifestação tem influência por causa da rua, velho. Mas independente, cara, de qualquer coisa, vou parar esse vídeo aqui, ó. E a gente vai entrar de novo nessa casa aí pra ver o que a gente grava. Forte abraço aí, pessoal. Guarda a continuação aí. Vamos lá. Ó, tá dando barulho lá dentro agora, cara. Cara, cuida, cuida. Tu tá bem na porta aí, velho. Tu tá bem na... Cara, olha só. Tu tá bem na... Cuidado, cuidado aí, Juntou. Cara, ó. Só ficar por aí. Ei, hoje é fim, hoje é fim. Hoje é fim. Olha só pra cara dessa boneca. Não, essa... É invocada, velho. Essa boneca parece que elas... Olha só, cara. Olha só a gente que ela olha. Deixa eu filmar ela de perto, peraí. Pô, não parece que essa boneca tá com o demônio, velho? Parece, é louco, velho. Ai, cara, pegou meu pé, cara. Cuidado. Pegou meu pé, cara. Ai, cara, que dor. Ai, que dor. Caralho, eu sou de uma de ti. Vim pra cá, Jota. Vim pra cá, Jota. Sai daí, velho. 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 Tá louco, velho.